Ainda falando sobre o projeto de lei de conversão da medida provisória da liberdade econômica, há um aspecto ainda importante a ser debatido e que está colocado já aprovado na relatoria. Desrespeito à criação de um conselho tripartite paritário para julgamento das autuações trabalhistas, ou seja, quando o fiscal do trabalho faz uma autuação perante uma empresa, atualmente o julgamento desse recurso é feito por um único fiscal. A proposta agora trazida na medida provisória e no projeto de conversão é para a criação deste conselho composto de representantes da Secretaria do Trabalho, dos trabalhadores e dos empregadores, portanto, permitindo uma discussão mais ampla, um maior debate sobre questões técnicas e fáticas nessa autuação. Nos parece interessante justamente por permitir ouvir tanto o lado da Secretaria de Previdência e Trabalho, como também o lado dos trabalhadores e dos empregadores, todos nomeados pelo Secretário Especial de Previdência e do Trabalho e, portanto, escolhidos dentre pessoas capacitadas para fazer esse julgamento. Para esse recurso, não será mais necessária antecipação do pagamento da multa, ou seja, o recurso, a segunda instância trabalhista poderá analisar o recurso sem que haja antecipação do pagamento e com efeito suspensivo. O devido pagamento será feito apenas ao final do processo administrativo, mais uma vez, privilegiando o direito de defesa, o direito de petição e a possibilidade, cada vez mais, da que o contribuinte, o empregador, todos os envolvidos nesse processo possam se manifestar e exercer o direito de defesa que é constitucional. Cabe ainda destacar, em relação àqueles que reconhecerem a autuação e, portanto, não vão fazer nenhum tipo de recurso, em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou empresa com até 20 empregados, o desconto na multa aplicada é de 50%. No caso das demais empresas que não recorrerem, o desconto será de 30%. Portanto, nos parece que essa medida, essa proposta no projeto de lei é salutar, permite maior discussão, um debate maior para o julgamento dos processos administrativos, permite o efetivo exercício do direito de defesa quando não obriga o pagamento antecipado da multa e, ainda assim, àquele que reconhece e não pretende movimentar os órgãos administrativos, a possibilidade do pagamento com 50% ou 30% de desconto. O SINP acompanha e acompanhará essa medida e todas as demais propostas legislativas, sempre preocupado com a defesa da livre iniciativa, principalmente o estímulo à atividade do microempreendedor, ou melhor, do empresário, da micro e da pequena empresa, de forma a ter uma atividade formal, gerando emprego, gerando renda, pagando seus tributos, mas sempre com absoluta segurança jurídica. E aí E aí E aí